Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Tenho aqui três opções. A primeira opção é a pedra ágata roxa. Pedra e opção de número um, ágata roxa. A segunda opção é a pedra da lua. Pedra e opção de número dois, pedra da lua. E a opção de número três é o quartzo rosa. Pedra e opção de número três, quartzo rosa. Vocês já conhecem a dinâmica, pode assistir toda a leitura e tirar um conselho, um direcionamento de cada opção. Ou fazer uma pergunta para cada opção, determinar que cada opção vai falar de um setor da sua vida. Siga a sua intuição. Mas caso você bata o olho em uma pedrinha e fale assim, não, essa é a minha mensagem, eu quero assistir só essa. Corre na descrição que você vai encontrar a minutagem para você ir direto para a sua leitura. Na descrição você também encontra todas as informações que você possa precisar referente ao canal. E você encontra também o link e o nome dos oráculos e tarôs que eu vou utilizar aqui nesta leitura, neste vídeo. Caso você queira comprar algum ou saber mais informações sobre algum. Ok? Já te convido a se inscrever aqui no canal. Estamos pertinho, pertinho, gente, do meio milhão de inscritos. Vocês têm noção, gente, do que é meio milhão de inscritos, meio milhão de raios de sol brilhando aí por esse mundão afora? Então se você está batendo ponto aqui toda semana, mas ainda está clandestino, não fique clandestino aqui na nossa família. Entra, se achegue, pegue o seu lugarzinho, se inscreve. Corre também para conhecer as nossas outras redes sociais, arroba o Orhan e arroba Irradiar-se, tanto no Instagram quanto no TikTok, tá, gente? Eu comecei a movimentar agora mais o Instagram e o TikTok. Então corre para seguir a gente também, arroba Irradiar-se nessas outras duas redes sociais. E não esquece de deixar aí o seu joinha, o seu like, que é muito importante para impulsionar o vídeo, para que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo útil, é um conteúdo legal. Por isso que é muito importante que vocês deixem aí o joinha. Se gostou do vídeo, comenta, compartilha com os amigos e familiares, certo? Vou dar uma bicadinha aqui no meu café com leite. para a gente iniciar a nossa leitura. Se você ainda não fez a sua escolha, pause o vídeo porque eu vou dar sequência. Começando com quem escolheu... Ai, meu Deus! Gente, o que rolou? O que rolou? Começando com quem escolheu a Ágata Roxa. A pedra quis voar da minha mão. Vocês viram isso, gente? O que é que é isso? Eu tomei um susto, meu coração disparou. Sério, a pedra simplesmente pulou da minha mão. O que é que é isso? Menina, vocês não estão para brincadeira, não. A galerinha que escolheu. A Ágata Roxa não está para brincadeira, viu? Porque a pedra simplesmente pulou e fez barulho. Mensagem para quem escolheu a opção de número um. Pedra Ágata Roxa. Que são pessoas que podem estar aí tendo picos de ansiedade, picos de hiperatividade, querendo abraçar o mundo, pensando em mil coisas ao mesmo tempo, cheio de preocupações, né? Querendo correr contra o tempo. Essa primeira energia eu sinto isso de vocês. Vocês querendo correr contra o tempo. É tanta coisa que eu quero viver, é tanta coisa que eu quero realizar, é tanta coisa que eu quero fazer na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida afetiva, que eu não estou sabendo por onde começar. E aí, de repente, a vida me pede uma pausa. A carta da hibernação e regeneração. De repente, a vida me pede uma pausa, mas eu não tenho pausa, eu não consigo fazer uma pausa, porque eu estou o tempo todo me preocupando com algo. Aqui nós temos a carta do sigam os seus sonhos. Então, o que eu sinto de vocês, a primeira energia é essa. Eu estou tendo um pico de adrenalina, e até tendo insônia, sabe? Mas cuidado, porque você pode chegar à exaustão. Aqui, a carta da hibernação e regeneração é uma carta que pede para que você faça uma pausa para ouvir os seus próprios pensamentos, para colocar a sua cabeça no lugar, para colocar as suas emoções no lugar. É um momento onde, de repente, eu estou tentando forçar com que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida, mas a vida pede que você siga outro tempo. Sabe? Eu sei que, às vezes, a gente fica tentando correr atrás do tempo perdido também, né? Ai, meu Deus. Eu já estou com tantos anos, e eu ainda não consegui tal coisa, e eu já estou há tanto tempo correndo atrás de tal coisa, e ainda não consegui. Mas calma, calma. O que essa primeira energia está falando é assim, você vai ter uma grande ideia aí nos próximos dias, a espiritualidade está tentando se comunicar com você, porque nós temos aqui a magia do ar, que é uma carta que vem falando sobre oportunidades, que vem falando sobre mensagens divinas, que vem falando sobre intuições, que vem falando sobre, de fato, o nosso mentor se conectando com a gente, a força oculta se conectando com a gente. Mas você está tão acelerado, você está tão assim, que você não está conseguindo perceber coisas que são muito sutis. E vou te falar, você acaba desperdiçando energia a mais, se cobrando tanto assim. Chega de se auto-flagelar. Você está fazendo o que você pode, dentro das circunstâncias que você tem. Eu sei que, às vezes, a gente sente que poderia estar fazendo mais, né? Eu poderia estar fazendo mais. Sabe aquela pessoa que, até quando vai descansar, ela se culpa por estar descansando? Porque eu tenho que estar produzindo o tempo todo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa o tempo todo, eu tenho... Sabe? Calma. Você precisa de uma pausa. você precisa se permitir agora o descanso, ó. Você está ficando sem energia. Tá? Então, tire aí, os próximos dias, tire um tempo aí para você colocar a sua cabeça no lugar, precisando dormir direito, precisando se alimentar melhor, precisando beber mais água, precisando até ter uma rotina espiritual mais regradinha assim, sabe? Porque você vai atingir os seus objetivos. Olha aqui, siga os seus sonhos. A carta do siga os seus sonhos, ela fala sobre você realizando pedidos, você manifestando pedidos sobre tudo. Agora, eu preciso ter saúde para viver as minhas manifestações. Não adianta eu alcançar a linha de chegada, eu receber tudo aquilo que eu sempre pedi, mas aí a minha saúde está toda prejudicada porque eu, durante o processo, negligenciei tanta coisa. Então, assim, entenda que você está fazendo o que você pode diante das ferramentas que você tem. a espiritualidade está enxergando os seus esforços. Os seus mentores estão contribuindo para que você avance rumo aos seus desejos, às suas oportunidades. Mas, nesse mundo, existe um tempo a ser cumprido. Não tem como apressar as coisas. Eu não tenho como subir uma escada e eu ir do primeiro degrau direto para o décimo. Eu tenho um processo. Então, entenda a importância dos processos. Entenda a importância das pequenas construções. Tá? E até aproveite mais a jornada, né? Aproveite mais a jornada, o caminho. Sabe? Porque, realmente, tem coisas aqui, você está tão fissurado em algo, você está tão preocupado, né? Tão, sei lá, com algo que você não está percebendo coisas que também já estão aí, que também podem te fazer muito feliz, que também podem ser muito boas, mas estão sendo negligenciadas por você. Em prol de algo que você quer muito, é compreensível, né? É compreensível. Mas os seus mentores estão falando assim, peraí, cara. Peraí. Respira, respira, senão você vai ter um piripaque a qualquer momento. Senão você vai chegar na estafa, né? Sabe? Viu? Cuidado também pra você não ficar tentando abraçar o mundo dos outros, tá? De repente, alguma pessoa da família tá com alguma uma... Tá meio debilitado, né? De saúde, tá com alguma questão aí, ou um projeto, ou uma questão familiar financeira, ou uma questão no seu trabalho, enfim. Cuidado pra que essas situações não atinjam tão diretamente você. Porque aqui há uma tendência também a você ficar se preocupando demais com coisas que estão completamente fora do seu controle. Viu? O tempo agora é realmente de uma pausa. Você tá precisando de uma pausa. ou, de repente, ter um ritmo mais calmo, né? Sabe quando você diminui o ritmo? Não é que você fica à toa ou você para de fazer, mas diminuir o ritmo. Sabe? Entender que nós temos uma linearidade. Há um tempo pra que tudo se faça nesse mundo. Entende? você nunca tá atrasado pro que é teu. E o que é teu não vai pra ninguém. Ele vem pra você. O que é teu vem, te encontra. Então, seja um pouco mais gentil aqui com você e reabasteça-se energeticamente porque você tá precisando aí bastante, viu? Vamos ver o que mais. O que mais para quem escolheu a ágata roxa? O que mais para quem escolheu a pedra de número um, a ágata roxa? Cinco de ouros. sete de copas. O mundo. Aqui a maior preocupação é financeira, né? Dez de copas. Aqui a maior preocupação é com a estabilidade na carreira, com a estabilidade financeira, qual é o melhor caminho profissional a seguir, qual é o melhor movimento profissional a se fazer, sabe? Quais são os melhores cursos que eu posso fazer agora, como usar sabiamente os recursos que eu tenho, como fazer o dinheiro se multiplicar. O que eu vejo isso é uma preocupação de como fazer o dinheiro se multiplicar. Como é que eu vou fazer para ter o meu apartamento, para ter a minha casa, para ter o meu carro, para fazer minhas viagens, como é que eu vou fazer para ter as coisas que eu quero ter para viver as coisas que eu quero viver nesse mundo. Então, eu vejo uma angústia aqui de vocês para terem mais dinheiro, para receberem mais, para terem uma liberdade financeira, é isso. É uma angústia para que vocês tenham logo uma liberdade financeira, porque você não aguenta mais ter que ficar se preocupando o tempo todo com as contas, tendo que rebolar para pagar as contas. Agora, vocês estão num momento de abertura, porque nós temos aqui o set de copas com o mundo. Vocês estão num momento onde, de fato, as oportunidades vão chegar até você e para muitos de vocês pode ser que já esteja chegando. Mas aí vem o medo de fazer as escolhas erradas, mas aí vem o medo de eu tenho que colocar na balança. E aí, qual caminho vai ser melhor? Será que vai ser esse? Será que esse caminho vai ser mais rentável? Será que esse caminho vai ser mais rápido? Cuidado para não querer pegar atalhos. Tá? Mais importante do que a velocidade é a solidez. Não adianta você construir um castelo e esse castelo ser feito de areia, que qualquer coisinha pode desmoronar. Então, o mais importante aqui é você colocar os seus pés no chão. Primeiramente, coloque os seus pés no chão. respira, faça uma pausa, se reconecte com algo mais profundo. Você tá, essa agitação não vai te trazer resposta nenhuma. Essa agitação não vai te levar a lugar nenhum. A espiritualidade vai se comunicar com você. As coisas vão se normalizar. Agora, seja inteligente nesse momento. e ouça sempre a voz do seu coração. A sua intuição, o seu coração é o maior, é a melhor bússola que você pode ter. As respostas que chegam diretamente a você são as respostas mais confiáveis que você pode ter. Por que você confia mais no que os outros te falam do que no que você acredita sobre si? Por quê? Ninguém melhor do que você pra se conhecer, pra se entender, pra saber quais são os melhores caminhos, o que de fato ressoa com o seu coração, com a sua alma. Dez de copas. O que é que faz a sua vida ter sentido? O que é que faz o seu coração se expandir? Todos os caminhos que trazem pra você esse sentimento de expansão, de alegria, de otimismo são os caminhos mais adequados neste momento. Alguns aqui vão receber oportunidades até de outros estados e países pra trabalhar com a internet de repente, mas pra terem vivências que estão muito além do lugar que você vive hoje. Perceba que você sai de um nível de escassez, cuidado também pra não ficar vibrando na escassez, viu? Cuidado, vigia pra não ficar vibrando na falta. Quando eu fico me preocupando o tempo todo, claro, claro, nós temos compromissos a honrar, nós temos coisas aí a cumprir nesse mundo, é completamente compreensível, mas cuidado pra você não ficar vibrando na escassez, no negativo. Porque aqui eu vejo que é uma preocupação para além do natural, tá? Como se a qualquer momento tudo pudesse ser tirado de mim, como se a qualquer momento tudo pudesse acabar. Mesmo os avanços que eu estou tendo, até uma síndrome de impostor aqui, cuidado com síndrome de impostor, crença de escassez, pensamentos negativos, sabe? Até pessoas próximas aí que ficam alimentando em você gatilhos que não tem nada a ver. Cuidado com tudo isso. Certo? Porque o que eu vejo aqui pra você é um momento de oportunidade, é um momento de abertura, é um momento de conquistas, é um momento onde você, de fato, vai conseguir avançar na sua vida, é um momento onde você vai colocar os seus pés em novos territórios, você vai conseguir expandir as suas habilidades, você vai acessar novos cursos, novas informações, novas culturas, mas assim, por que que você tá vibrando na escassez? Do que é que você tem tanto medo? Entende? Então é como se eu precisasse parar e senão você vai surtar, cara, você tá perto de dar um um piripaque aqui, de tanta preocupação, de tanto medo, de tanta de tanta caraminhola que você tá botando aí na sua cabeça. Repito, principalmente relacionada à vida financeira, que é uma grande preocupação financeira, de repente é um empréstimo que eu tenho no banco, é um apartamento que eu comprei financiado, é algum compromisso que eu assumi e aí agora eu tô tendo ansiedade porque eu não sei se eu vou dar conta de cumprir com esse compromisso que eu assumi, cuidado também com as catástrofes aí, tem muitos médiums aí, muitas pessoas que se dizem espiritualistas que estão aí propagando várias profecias negativas, fazendo terror mesmo, cuidado com isso, gente, não fica se conectando com esse tipo de energia, não fica vibrando nesse tipo de energia, existem as realidades paralelas, então se conecte com o lado positivo da força, confia em quem te guarda, confia em quem te protege, tá entendendo? E confia na sua capacidade de fazer escolhas, confia na inteligência, na sensibilidade que você tem, na percepção que você tem, e repito, ninguém melhor do que você pra entender quais são os melhores caminhos, escolhas, e enfim, tudo mais que você quiser pra você mesma, viu? Gente, esse oráculo é novo, ele é lindo, vocês vão ver. O que mais pra quem escolheu a opção de número 1? Agatha Rocha, eu sou apaixonada, gente, quer fazer uma taróloga feliz? Tarou novo. Nossa, a gente vem gravar a leitura com uma outra energia, gente, que isso? eu comprei semana passada, não, mês passado eu comprei 10 novos oráculos, e já tem mais uns 30, já tem mais uns 30 que eu quero comprar, oh glória, o que mais para quem escolheu a opção de número 1? Agatha Rocha. 3 de copas, 4 de copas, ó, cuidado pra não focar no negativo. E isso daqui, gente, tá me vindo um constante medo de perder, um constante medo de perder, eu sonho, sonho, sonho com uma oportunidade de emprego, eu entro naquele emprego, eu fico com medo de qualquer coisinha tudo desandar, é como se eu sempre estivesse inspirando pior, que coisa, né? Eu tô sempre esperando o pior, eu tô sempre olhando pro que pode dar errado, eu tô sempre olhando e remoendo coisas que já deram errado, são tantos gatilhos, tantos traumas, né? E aí eu acabo deixando de ver as oportunidades que me são oferecidas porque eu tô olhando demais pro negativo, cuidado, cuidado com isso daqui, tá? Vamos mudar, você tá, você aqui, vou falar, perceba que é uma ágata roxa, a cor roxa é a cor da transmutação, roxo, violeta. Você precisa aí sair desse polo negativo, seja lá o que foi que disparou em você esse gatilho, vamos mudar aí, vamos virar a polaridade, entende? Vamos ter algum mecanismo aí pra que você mude isso que você tá emanando aí, porque não, é como se realmente eu visse as coisas acontecendo pra você, mas é um medo de retroceder, é um medo de voltar a estaca zero, porque nós temos aqui um 3 de copas, ou eu entrei num trabalho onde eu sinto que todo mundo é melhor que eu, sabe? Porque o 3 de copas também fala sobre grupos, sobre parcerias, sobre encontros, então de repente eu entrei num lugar onde tudo é muito bom, sabe? Quando a gente se aproxima de pessoas e essas pessoas elas fazem a gente, não porque elas querem, mas pelo que elas são, a gente se sente a gente se sente menor. Consegue entender? Pode ser que alguns tenham entrado aqui no emprego, assumido um cargo muito bom e estão com medo de não serem bons o suficiente, quanto as outras pessoas que trabalham com você, sabe? Um medo de não dar conta do recado, um medo de não corresponder às expectativas, e realmente tem algo aqui tirando completamente a sua paz. O que mais para quem escolheu a ágata roxa? sete de espadas, caíram muitas cartas aqui, mas caiu a justiça, ó, virada para cima, tá? Então, vou botar a justiça aqui, e aqui caiu dois de espadas, roda da fortuna e oito de ouros, dois de espadas, não fica alimentando dúvidas, vire o jogo, olha que linda a roda da fortuna, gente, que escândalo, vire o jogo, mude o polo negativo para o polo positivo, e foca no trabalho, que um trabalho bem feito sempre é recompensado. Foque nas suas habilidades, aperfeiçoe, né, entre aí no processo de aperfeiçoamento dos seus conhecimentos, viu? Acredite na bagagem que você tem, acredite nos conhecimentos que você tem, não deixe que ninguém ou nada faça você duvidar de você, ou da qualidade do que você faz, não duvide da qualidade do que você faz, ou que você pode fazer, ou que você é, ou que você pode ser, tá? Interessante como as cartas enfatizam isso, né, de você, é, sair de um limbo que você se colocou, tá? De um nível de desconfiança, olha, de um nível de, de questionamento, de dúvida, de tudo, ó, precisa finalizar a morte, bote um ponto final nisso, transforme isso, tá? Repito, um trabalho bem feito sempre é bem recompensado, e olha como a justiça, ela vem trazendo aqui duas portas, ó, porque são as encruzilhadas que a gente é colocado, né? E aí, qual é a força que eu vou alimentar agora? Qual é a energia que eu vou vibrar agora, sabe? O que mais para quem escolheu a opção de número um? Ágata roxa, o diabo, o eu inferior, né, gente? Completamente o eu inferior. Caiu uma cartinha no chão, já vejo qual é. Mais uma, por favor, para a Ágata roxa, para quem escolheu a Ágata roxa, os amantes. Aqui no fundo, o mundo de novo. Deixa eu ver a cartinha que caiu aqui. Dois de espadas, claro, né, galera? Ô, Glória, dois de espadas. Não tenha medo de tomar a decisão que você precisa tomar, de ir pelo caminho que você precisa ir. Agora, o seu maior desafio agora, é confiar em você mesmo. O seu maior inimigo agora é você mesmo. Porque eu vejo uma excelente oportunidade, uma excelente energia de progresso, de expansão, de conquista, de realmente abertura de caminhos e alcance de objetivos. Mas aí tem uma auto-sabotagem violenta que tem uma um medo de não dar conta violento aqui. E até um medo de 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 arriscar ou de, de repente, expor uma opinião e colocar tudo a perder. Eu me sinto pisando em ovos. essa é a sensação a leitura inteira. A leitura inteira eu sinto essa sensação. Me sinto pisando em ovos. Não sei muito bem o que fazer, não sei muito bem o que esperar de uma situação desse momento. Ao mesmo tempo que eu sinto que tá dando certo eu não sinto. Eu tô numa... Será que é por aqui? Não é? medo de tá tomando as escolhas erradas se colocando nos lugares errados sabe? Energeticamente você tá muito vulnerável muito vulnerável mas ó estale os dedos aí ó xô 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 vamos começar a transmutar essa energia agora nessa leitura. Vamos se fortalecer energeticamente vamos se fortalecer emocionalmente mentalmente porque se você não acredita em você quem é que vai acreditar? Me diz aí se você não confia nas suas capacidades quem é que vai acreditar? Tá certo? Essa é a mensagem pra vocês que escolheram a opção de número 1 se você vai parar por aqui um grande beijo nos vemos na próxima leitura mas se você vai dar continuidade comigo vamos lá pra quem escolheu a opção de número 2 vamos lá então para quem escolheu a opção de número 2 pedra da lua vamos ver qual é a mensagem conselho ou direcionamento pra vocês não esquece aí de deixar o seu like de comentar no vídeo mensagens conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 2 pedra da lua mensagens conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 2 pedra da lua inspiração e coragem aqui no fundo que é uma carta caiu uma cartinha no chão que eu já vou pegar mas essa carta eu gosto muito porque ela fala sobre a entrega ela fala sobre você em tudo que você fizer em tudo que você desejar em tudo que você sonhar as pessoas que você gosta as pessoas que você ama é uma plena entrega à espiritualidade eu confio na força que me guia na ancestralidade que me fortalece que me ampara eu confio nos desígnios de Deus pra minha vida pra minha vida profissional afetiva eu confio que a solução que eu espero em Cristo que as oportunidades profissionais que eu espero em Cristo que as enfim que os desdobramentos que eu tenho pedido estão acontecendo né então eu fecho os olhos e agradeço eu já começo a agradecer por tudo aquilo que eu sonho em viver porque eu tenho certeza que vai chegar então essa carta da inspiração e coragem ela fala sobre você realmente já sentir como se fosse verdadeiro tudo aquilo que você deseja aí viver na sua vida então aquele casamento que eu quero viver aquele emprego que eu quero viver aquela quantia financeira que eu quero receber eu já agradeço como se fosse real porque a minha fé torna real entende? eu confio que a minha espiritualidade vai me tirar dessa situação difícil dessa dúvida dessa confusão que eu posso estar vivendo e vai me mostrar a luz e o melhor caminho pra atingir esse objetivo e eu vou atravessar o deserto vencer os obstáculos o que precisar fazer eu vou fazer porque eu sei que aonde eu estiver eu não estarei sozinho não mexe comigo que eu não ando só eu não ando só eu não ando só não mexe não é isso então perceba que aqui você deixa as sombras pra trás a sua fé é o que faz a espiritualidade ter a possibilidade de mover as coisas a seu favor você não tem a dimensão do poder que a sua fé tem você não tem a dimensão do quanto as suas preces são ouvidas do quanto a espiritualidade de fato está conectada com você você ainda não entendeu o poder que você tem no dia que você entender o poder que você tem no dia que você entender a força que você tem você não vai perder nem mais um segundo duvidando da sua capacidade de viver as coisas que você tem ansiado aí dentro do seu coração tamanha a força da sua fé a sua fé realmente move montanhas você não imagina quanta gente está lá no plano espiritual trabalhando a seu favor o quanto você é amado o quanto você é querido o quanto a sua força é honrada no plano espiritual por tudo que você já passou nessa vida por tudo que você já enfrentou questões familiares muito difíceis desilusão amorosa desilusão com amigos essa luta constante que você vive aí dentro de você né que só você sabe que só a espiritualidade conhece o quanto tem sido difícil pra você se manter forte se manter confiante se manter otimista né diante de tudo que tem te acontecido o seu choro em silêncio quantas vezes você foi dormir chorando você chorou no banho pra ninguém perceber mas você se mantém forte você se mantém apesar de tudo você se mantém quer mais força que isso quer mais exemplo de perseverança do que esse tá na hora de você entender quem você é tá na hora de você enxergar quem você é porque nós aqui no plano espiritual já enxergamos nós não temos dúvida do que você é capaz de manifestar nesse mundo nós não temos nós não temos dúvida dos caminhos que você vai trilhar vai manifestar das pessoas que você vai ajudar das pessoas que você vai inspirar você é muito amado nunca se esqueça disso o seu valor é enorme nunca se esqueça disso nunca duvide disso as fases passam como a lua as fases passam as dificuldades passam as conquistas passam as dúvidas passam tudo passa mas você permanece você continua é você por você olhe-se no espelho e se enxergue se enxergue além da matéria se enxergue como um ser espiritual que está aqui também de passagem e que veio viver uma missão nesse mundo que veio construir algo muito precioso nesse mundo que veio fazer resgates kármicos resolver pendências ter novos aprendizados mas que nunca esteve e nunca estará só nenhuma de suas lágrimas passou despercebida nenhuma súplica sua foi ignorada pela espiritualidade mas existem lições que você precisa aprender sozinho existem entendimentos que você precisa chegar sozinho nós não podemos te dar todas as respostas por mais que nós queramos porque a sua alma escolheu através da dificuldade através de situações que nós honramos a coragem que você teve então confia que o seu futuro está aqui nas mãos de Deus reservado pela espiritualidade e você só não vai vivê-lo se você acreditar que você não pode nós acreditamos e está na hora de você acreditar que você vai alcançar isso tá então tenha força tenha coragem para passar por esses momentos desafiadores para se reerguer quando necessário porque grandes são as coisas reservadas para você no plano espiritual olha isso gente renovação renascimento e renovação é galera tudo se fará novo olha está até combinando com a o pôr do sol aqui está até combinando com as cores da pedra olha que lindo gente né mas essa carta do renascimento e renovação ela realmente mostra aqui um processo de de transmutação mesmo cara né isso daqui é uma pessoa que se virou do avesso que se sabe parece que todo dia eu estou renascendo né parece é o próprio arquétipo da fênix tá nós temos aqui claro mãe e mãe já te abençoando né é uma carta que vem trazendo esse novo amanhecer o choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã né eu falei isso em uma das leituras da semana passada e as pessoas que estão nessa leitura podem ter escolhido a mesma leitura que eu falei isso na semana passada né que nós falamos também de algumas dificuldades a serem superadas mas aqui é um processo realmente muito desafiador que você está vivendo que você está se renovando se reinventando a partir disso né então percebe que a carta do renascimento e renovação é quando eu volto à superfície eu estava imerso nesse oceano eu estava aqui quase morria afogado né quase desisti quase duvidei da minha capacidade de me levantar mas eu estou me levantando pela força de Oxalá olha o sol aqui te iluminando então é uma carta muito bonita gente essa carta é muito profunda e significado você sai dessa muito vitorioso mas muito sábio mesmo entende poucas pessoas tem a cabeça que você tem o entendimento que você tem diante das dificuldades que a vida te trouxe né você se transformou num ser humano muito precioso mesmo e que tem mesmo muita admiração espiritual tá e conecte-se mais com essa força confia mais nessa força não é sobre o que o mundo te traz ou sobre o que o mundo te faz é sobre você e a espiritualidade não há como o mundo impedir um decreto espiritual você precisa acreditar mais em você indiretamente você acredita porque você chegou até aqui né mas porque você não teve muitas escolhas sabe quando tem que aguentar eu aguento agora quando eu preciso dar um passo espontaneamente eu tenho medo eu acho que eu não vou conseguir mas todas as vezes que eu precisei conseguir eu consegui todas as vezes que eu precisei aguentar eu aguentei há uma nova era pra ser vivida aí por você uma nova era nos seus relacionamentos uma nova era na sua vida profissional na sua vida espiritual principalmente você vai mudar muito nos próximos meses você vai assim sua vida vai mudar muito mas sobretudo você vai mudar muito seu gosto vai mudar muito as suas atitudes vão mudar muito você vai se perceber mais leve você vai se perceber mais confiante você vai se perceber mais sensível tá depois dessa grande escuridão que você viveu aí esse grande despertar espiritual que você viveu aí a vida ganha novas cores pra você e você começa a finalmente ter uma um ciclo aqui de progresso um ciclo um ciclo de avanço e deixa pra trás esse momento onde parecia que tudo ia pra trás né parecia que tudo tava dando errado pra você tá então confia aqui nos mentores sobretudo e pare de duvidar tanto de você ok grandes e novas serão as coisas que a espiritualidade vai fazer na sua vida nós temos aqui o arquétipo da tartaruga nós temos o arquétipo do golfinho tá pesquise sobre esses arquétipos que pode trazer mensagens pra vocês também ok o que mais para quem escolheu a opção de número 2 pedra da lua mensagens para quem escolheu a opção de número 2 pedra da lua bendito seja Deus na sua vida viu bendito seja Deus na sua vida tem um louvor que fala né não era pra você tá aqui mas Deus falou esse daí eu vou levantar esse daí eu vou olha esse daí eu vou eu vou honrar né dois de copas o que mais nove de paus caiu nove de paus e aqui ficou virado em pezinho assim vocês viram a sacerdotisa então assim apesar dos pesares né apesar da jornada árdua e difícil até aqui você é um exemplo de força e coragem e não é hora pra desistir não é hora pra voltar atrás você já foi longe demais pra voltar atrás agora então agora é pra frente é avanço é progresso é pra cima você você precisa saber em quais caminhos em quais oportunidades como é que você vai investir agora sua energia é um momento onde você precisa ser muito cauteloso pra que você não permita que situações ou pessoas te sugam desnecessariamente ou te desestabilizem você tá num momento de levante você tá num momento onde de fato grandes projetos grandes oportunidades vão começar aí a serem construídas por você mas você o nove de paus o nove de paus tem que confiar nele ele tem que confiar na capacidade dele de dar os próximos passos na força que ele tem pra dar os próximos passos pra fazer as alianças que ele precisa fazer aqui uma dificuldade muito grande de se abrir pras pessoas você sofre muito calado você sofre muito sozinho mesmo as pessoas não sabem nem as pessoas mais próximas seus companheiros afetivos seus familiares não sabem o que se passa na sua cabeça na sua mente mas a espiritualidade sabe e toda vez que eu me conecto com essa energia me dá vontade de chorar gente porque só você sabe só você sabe o quanto é difícil pra você se manter continuar mas aqui há uma dificuldade muito grande mesmo de conversar de se abrir de expor de confiar sabe você é muito machucado pela vida você é muito sei lá sabe você você acostumou a ser assim essa é verdade você não quer incomodar os outros com as suas dores com as suas lamentações então você não quer incomodar e você se acostumou a resolver tudo sozinho a lidar com esses sentimentos dentro de você mas você não precisa lidar com tudo sozinho sabe existem pessoas que estão dispostas a te ajudar pessoas próximas a você até se você não quer ir com pessoas próximas mas existem profissionais que podem te ajudar terapeutas psicólogos onde você começa a colocar essa energia porque é a cura através da fala é a cura através da conversa quando eu vou emanando tudo isso colocando pra fora tudo isso que está aqui entalado dentro de mim eu vou me aliviando aos poucos mesmo que você fale assim ai o Orhan ai Isabel eu não quero conversar com ninguém eu não consigo então meu amor você entra dentro do seu quarto quando você estiver sozinha em casa comece a falar ao invés de você ficar só pensando comece a conversar como se você estivesse conversando com seus mentores porque de fato você estará os seus mentores estarão ali te ouvindo mas imagina que seu mentor está ali e comece a conversar com ele falar comece a falar você precisa falar pra tirar um peso de dentro de você e pra você entender quando você começa a falar você fala assim nossa tem outro peso do que quando eu estou só pensando quando eu penso em desistir e quando eu falo que vou desistir é um peso diferente ai eu entendo a dimensão real do que está se passando dentro de mim tá então vamos trabalhar essa cura através da fala ai viu as de ouros yes as de ouros olha só por mais árduo que tenha sido o caminho a sua conquista está muito perto né o nove de paus ele está na reta final de um processo muito difícil mas aqui você vai ter a oportunidade a sua bênção está aqui a sua conquista está aqui né e o as de ouros tudo começará a ser reescrito tudo começará a ser reposicionado na sua vida né grandes direcionamentos acontecerão oportunidade de emprego novos relacionamentos sua vida começa a ganhar formas muito mais concretas sabe eu saio do plano das ideias eu passo para o plano da realização entende olha aí plano da realização imperador no final é gata você pode se preparar meu amor você pode se preparar porque assim diante de tudo que você passou não tem nada que possa te derrubar você está entendendo olha o tanto que você aguentou você está com medo de quê olha o chumpo grosso que você já aguentou não tem nada que você não possa se aguentar de quê que você tem medo de quê que você tem dúvida o imperador ele faz acontecer vocês são grandes líderes quando você descobrir a força que você tem você vai ser um grande empresário você tem esse dom para ser um grande empresário para ser um grande construtor até para trabalhar mesmo com engenharia para trabalhar com arquitetura tá porque tem esse arquétipo da construção como urbanistas como políticos advogados tá vocês tem essa força de fazer acontecer agora você precisa descobrir essa força dentro de você até de bombeiros policiais sabe essas profissões que você faz uma diferença não que as outras não sejam importantes mas que você sente que você está fazendo a diferença diretamente fazendo justiça ou construindo algo que vai ficar para além de você você veio para fazer história cara você veio para fazer história mas você ainda não se viu você ainda não se enxerga como tem que se enxergar você vai ter muita abundância financeira se você tem o sonho de empreender aí esse sonho vai trazer um fruto para você um caminho de prosperidade para você que você não está entendendo e é o momento de você começar a construir esse caminho a fazer essa força andar tá ó está começando um bloquinho aqui na rua agora estamos aí na terça-feira de carnaval né eu estou gravando agora deixa eu ver que horas são ó meio dia e oito então está começando um bloquinho aqui na rua ô glória tá mas vamos lá vamos movimentar essa energia tá vamos ver o que mais o que mais para quem escolheu a opção de número dois pedra da lua sete de espadas quatro eu vou embaralhar mais gente cinco de ouros porque as cartas caíram essas duas cartas são as mesmas cartas que caíram na leitura de número um porque esse oráculo tá novo então tem que embaralhar ele bem embaralhadinho senão as cartas caem grudadas as mesmas cartas né então deixa eu dar uma boa embaralhada nele e aí a gente tira de novo tá porque as cartas que caíram são as cartas que eu acabei de devolver para o oráculo na leitura de número um e aí como eu embaralhei pouco caiu de novo tá agora sim aí se vier é porque tem que vir né o que mais para quem escolheu a opção de número dois pedra da lua o julgamento sete de espadas tá vendo se vier é porque tem que vir o sete de espadas voltou né e o nove de espadas tá vendo gente nove de espadas o nove de espadas é a própria carta que fala sobre você ficar alimentando seus medos e não as suas forças né eu fico sou eu que dou o poder a dúvida sou eu que dou o poder ao medo então eu preciso focar mais na força que eu tenho ao invés de focar no obstáculo que se coloca diante de mim de fazer realmente essa retrospectiva né e entender entender quem você é sabe entender o quanto as pessoas foram cruéis com você e mesmo assim você se levantou e mesmo assim você deu a volta por cima e continua seguindo tá então o julgamento vem falando sobre você fazer esse trabalho de filtragem olha que forte a carta do julgamento nesse oráculo gente né é realmente o momento onde eu estou me preparando pra dar aí a volta por cima pra alcançar grandes coisas junto da espiritualidade perceba eu vou além da carne nessa carta do julgamento olha só eu vou além da carne eu vou além da matéria o que me dá força aqui tá além da matéria o que me abre os meus caminhos tá além da matéria não há força espiritual não há força espiritual negativa que vá me paralisar né não há ninguém que possa medir o meu valor nesse mundo olha só é muito forte gente é um processo realmente muito poderoso que você tá passando aqui viu e a justiça aqui no fundo realmente tem a questão das questões kármicas aqui que ficam pra trás né principalmente karmas relacionados a familiares tá karmas familiares aqui você sendo libertado graças a Deus mas você precisando aqui também ressignificar algumas questões familiares tá questões da sua infância questões com os pais ok o que mais pra quem escolheu a pedra da lua agora esse set de espadas aqui ele fala muito sobre você é buscar algo que seja além do superficial né então é assim ter calma analisar as coisas com profundidade e desassociar de certa forma o set de espadas ele pede uma desassociação sabe porque eu preciso tirar do pedestal algumas pessoas que eu coloquei no pedestal e eu preciso entender que o que o outro fala sobre mim é uma visão dele é uma visão pessoal dele não é um problema meu sabe então eu preciso separar o que é verdadeiro no sentido de ser a minha verdade e o que é a verdade do outro né então eu preciso transmutar algumas coisas que eu fui ouvindo ao longo da minha jornada também coisas muito difíceis que já te falaram né o que mais para quem escolheu a pedra da lua cinco de copas quatro de copas e dois de espadas quatro de copas e dois de espadas se você veio direto para a leitura de número dois assista também a leitura de número um porque agora nesse finalzinho aqui eu percebo que pode ter sido uma complementação tá aqui no final nós temos a morte com a justiça tá então há realmente aqui uma finalização kármica tremenda acontecendo mas processos difíceis processos de um crescimento absurdo mas processos que te machucaram muito chegando ao fim a sua vida de fato vai ganhar novas né perceba que a morte fala também sobre o renascimento né então a sua vida vai ganhar aqui um novo uma nova forma um novo direcionamento e novas possibilidades aí que te farão andar e te farão viver experiências que até então você não estava conseguindo viver olha aqui o dez de espadas do fim da dor tá vendo seis de copas é hora de seguir em frente você tá pronto pra seguir em frente você tá pronto pra alcançar novos níveis de experiências chega de ficar andando em círculos né algumas pendências afetivas ainda serão resolvidas tá você muitos aqui vão ser convidados a mudar de cidade mudar de trabalho tá o lugar que você tá não é pra você você aprendeu muito aí você cresceu amadureceu muito aí expandiu muito a sua consciência aí mas o destino de vocês muitos de vocês que escolheram essa leitura é em outra cidade morando longe dos familiares mesmo tá então a minha família mora no interior de São Paulo eu vou ir morar lá no Canadá vou ir morar lá na Itália eu vou ir morar no Rio de Janeiro então eu vejo essas movimentações acontecendo porque você entende que o lugar que você está te faz muito mal seja um lugar cidades e você muda de cidade seja um lugar empresa que você tá aí se direcionando a mudar de empresa ou de área profissional tá mas é tudo ainda é muito instável é tudo ainda muito você tá ganhando força você tá ganhando estrutura você tá ganhando coragem você tá ganhando entendimento você tá ganhando autoconfiança então entende que é um processo que tá muito no início tá porque você tá ganhando esse embasamento pra que as mudanças possam acontecer na sua vida certo essa é a mensagem pra vocês que escolheram a leitura de número 2 se você vai parar por aqui um grande beijo nos vemos na próxima leitura mas você vai dar continuidade comigo vamos lá pra quem escolheu a opção de número 3 vamos lá então para quem escolheu a opção de número 3 quartzo rosa vamos ver qual é a mensagem conselho ou direcionamento pra vocês galera que veio direto pra leitura de número 3 tá começando um bloquinho aqui na minha rua exatamente agora estamos na terça-feira de carnaval de carnaval né então o barulho por enquanto tá bem tá bem baixinho eu acho quase que vocês não devem estar ouvindo mas pode ser que ao longo da leitura isso vá aumentando viu vamos lá vamos ver qual é a mensagem conselho ou direcionamento pra vocês essa semana o que os mentores tem aí pra te falar quais são os direcionamentos aqui os alertas mensagem pra quem escolheu quartzo rosa movimente-se conecte-se com Gaia é realmente um momento aqui de focar nas movimentações físicas e profissionais tá basicamente é a hora de você colocar em prática tudo aquilo que você vem aí planejando é um excelente momento pra abrir negócios pra fazer cursos pra ir atrás de emprego por exemplo pra ir pra dates pra conhecer novas pessoas é um excelente momento pra você deixar o mundo te ver mostre-se você precisa ser visto as pessoas precisam te conhecer as pessoas precisam ver a qualidade do seu trabalho conhecer o seu trabalho comece a divulgar na internet seus trabalhos comece a se mostrar mais na internet a carta do movimento é uma energia de muito fogo né embora seja uma carta associada a água porque ela vem falando também sobre nós temos o arquétipo do peixe aqui né mas nós temos a cachoeira o rio é a água corrente né então ela fala sobre o fluxo das coisas o fluxo financeiro o fluxo dos acontecimentos perceba que nós temos aqui duas pessoas dançando no meio desse fluxo então vocês também serão direcionados a muitos encontros então você que tá aí solteiro solteira tá querendo encontrar alguém especial o momento é ótimo pra isso o seu caminho vai se cruzar com pessoas que vão fazer a diferença na sua vida você que tá aí procurando de repente um parceiro profissional alguém pra você desenvolver um projeto específico ótimo também fazer novos amigos enfim é uma carta que vem trazendo muitos acontecimentos é uma carta que vem trazendo um horizonte de interpretações e de caminhos possíveis pra você que é muito grande é muito amplo agora você não pode ficar dentro do seu quartinho paradinho esperando que as coisas batam aí na sua porta tá isso não é o que essa carta mostra essa carta mostra você ativo no mundo então se você tá aí querendo encontrar o amor da sua vida mas você não vai pra balada você não tem um aplicativo de relacionamento você não tá fazendo você tá dentro de casa amor não vai acontecer ah eu quero um emprego mas eu também não tô mostrando meu trabalho na internet não tô enviando currículos não tô de repente pensando em 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 como que eu posso começar a empreender você precisa aqui se movimentar então pra quem já está se movimentando continua vai na fé que a conquista é certa olha aqui ó eu vejo você tendo vocês tendo conquista mas a conquista vem através do movimento olha aqui vai pro mundo olha aqui vai pro mundo a vida te chama a vida te chama até quando você vai ficar esperando as coisas acontecerem você vai fazer as coisas acontecerem tá na hora de você fazer as coisas acontecerem tá construir as suas próprias portas materializar os seus próprios objetivos pra quem tá de mudança é uma energia ótima pra quem tá aí começando em novos empregos ótimo pra quem tá pensando em mudar de casa de apartamento ótimo pra quem tá pensando em lançar produtos né lançar cursos fazer qualquer tipo de estreia de inauguração ótimo ir em busca de clientes ir em busca de fornecedores enfim faça alguma coisa nos próximos dias aí faça alguma coisa que te tire da mecanicidade que te tire não dá pra mais pra ficar andando em círculos o tempo de você ficar dentro de casa aprendendo estudando né vocês que aí se formaram em de repente cursos e tão querendo começar a colocar o curso em prática começar a atender começar a vocês estão prontos para ir vocês estão prontos para vivenciar na matéria os seus desejos o tempo de preparo e de aprendizado ficou pra trás agora o aprendizado é na vida a vida te espera você precisa ir pra vida realizar e você receberá convites pra ir tá então não tenha medo de aceitar esses convites e de viver aí a sua materialização de objetivos estamos falando aqui de uma energia onde você vai viver na prática tá as coisas que você vinha aí idealizando ou sonhando certo receber o convite pra date vai receber o convite aí tem gente que não sabe o que é date né date é um encontro então se alguém te chamou pra jantar pra sair vai se permita ai fui chamado pra uma reunião de emprego muito né vocês podem receber aí entrevista de emprego processo seletivo é convite de viagem que mais que pode acontecer aqui fazer amizades sabe na academia na padaria no supermercado é isso é uma energia que assim os seus caminhos estão sendo cruzados com várias coisas então espere aí por muitos acontecimentos nos próximos dias e muitos desdobramentos positivos tá agora bota seus pés no mundo bota seus pés no mundo não é uma semana pra você ficar dentro da sua casa quietinho indo de casa pro trabalho do trabalho pra casa não é pra você se permitir algo novo tá se eu vou sempre pro trabalho do mesmo jeito eu vou mudar a rua vou mudar o trajeto eu tenho que romper a mecanicidade essa semana pra que eu possa encontrar as oportunidades viu agora a carta do conecte-se com Gaia ela pode me falar de uma pessoa que precisa também se aterrar mais né trabalhar os chakras básicos tá andar mais descalço mas pode ser que você tá muito no plano das ideias você tá muito no plano das emoções você tá muito desconectado da terra e você precisa ativar esse fogo seu de voltar a se conectar você tá no mundo você está no mundo é pra você viver o mundo não é pra você ficar se privando do mundo claro viver o mundo com consciência mas viver no mundo o Helicolto fala ninguém evolui fugindo pro pro topo do monte ficando lá isolado a gente evolui na vida é dentro da matrix é a vida acontecendo a gente tendo consciência pra lidar com tudo e aprendendo ali sabe então eu não posso me excluir do mundo eu não sou uma ilha por mais espiritualizado que eu seja eu estou encarnado eu preciso viver a minha encarnação tá então cuidado aí com algum tipo de processo de 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 tá muito assim viu vamos colocar os pézinhos no chão vamos enraizar vamos ativar os chakras básicos vamos voltar pra vida vamos dançar vamos sambar vamos dançar um pagodinho o samba estamos aí no carnaval né vamos fazer amor vamos se relacionar vamos pra praia vamos viver gente vamos viver tá certo ó o mago com o cinco de paus vamos manifestar as coisas vamos dar voz ao nosso instinto o que mais para quem escolheu o quartzo rosa o enforcado você está se colocando em sacrifício você está se privando eu vejo aqui você realmente ou você se colocando num estado de privação tá se julgando muito ou ou se colocando numa posição de eu não posso fazer isso eu não posso fazer aquilo né e esse gente esse é um caminho que todo mundo eu acredito que todo mundo que passa por um processo de despertar espiritual acaba entrando quando você começa a se expandir espiritualmente expandir as suas sensibilidades você começa a negar o mundo se afastar do mundo e aí você vai você se afasta tanto que depois você precisa se reconectar com o mundo você precisa fazer o caminho inverso né eu fico tão espiritualizada eu fico tão na minha tão assim que eu preciso voltar a me permitir o mundo então pode ser esse o caso ou você saindo de um momento onde você estava tentando oportunidades mas estava em busca de emprego e não conseguia estava tentando conhecer gente nova e não conseguia então não é nem que eu não estava indo para o mundo eu estava indo para o mundo mas não estava tendo retorno né então eu estava buscando mas as coisas não estavam acontecendo simplesmente parecia que a minha vida toda estava travada então nós temos dois grupos pessoas que se colocaram num sacrifício e pessoas que estavam até tentando mas a vida não estava indo para frente tinha uma limitação aqui muito grande tinha um processo aqui de uma lição a ser aprendida por você mas essa lição já foi aprendida e você precisa agora se movimentar e dar um salto aí de consciência dar um salto aí de atitudes mudar as perspectivas mesmo colocar na ponta da balança né o julgamento vem falando sobre você colocar na ponta da balança o que é que você quer aí até onde vale a pena determinada coisa isso ou aquilo e você se movimentar aí de forma que você entenda que aonde você estiver a espiritualidade estará com você tá ó a música aumentando vamos sambar galera vai ó já começa aí ativando fogo ativando a energia da matéria e bora que vamos sabe você tá encarnado cara você tem que viver o mundo entende vai se permitir vai beijar na boca vai se permitir os relacionamentos mas sempre conectado com você mesmo a sacerdotisa sempre entendendo que aonde eu estiver eu vou estar ancorando a energia espiritual a maioria de nós muitos de nós né temos essa missão de de repente é estar nos lugares ancorando a força espiritual entende então eu não consigo mudar o mundo ficando dentro do meu quarto ficando só na minha bolha tá seis de ouros muitas portas estão se abrindo aí pra você realmente é um momento de oportunidade dinheiro chegando convites chegando oportunidades chegando se a sua vida estava travada agora ela vai pra frente qualquer tipo de limitação que você estava vivendo aqui e é uma limitação que você viveu muito pra você aprender a se ouvir sabia? essa limitação que você que você viveu que parece que todas as portas se fecharam pra você ou que essa situação que você queria muito não foi pra frente né e é algo que realmente não dependia de você aqui tá claro tem aquele grupo que se colocou né que fez renúncias renunciou ao mundo renunciou a enfim até desapegou da própria vaidade tá então volte a se arrumar volte a se conectar com a sua autoestima com o seu autocuidado volte a ambicionar pra si próprio novas coisas eu vejo você precisando voltar mesmo a são dois grupos né então a minha mente fica bifurcada aqui ó porque tem as pessoas que precisam elas mesmo quererem ambicionar mais e tem um outro grupo que quer só não tá tendo oportunidade mas agora vai ter tá mas enfim seja qual for o polo da força né vocês estavam aqui num processo muito grande de autoconhecimento tá de vocês se reconectarem espiritualmente de vocês expandirem de fato a sua sensibilidade a sua mediunidade ter uma nova consciência relacionada às coisas aprender a dar o devido valor pra cada coisa entender que nem tudo que eu posso me convém entender que nem todos os caminhos vão me fazer feliz ou entender que tem coisas que são pequenas demais pra mim tá então o julgamento vem falando sobre esse filtro que eu precisei fazer na minha vida eu precisei entender que certas coisas não valem a pena certas coisas não me fazem feliz eu experienciei o contraste né e vocês agora voltam nesse período de alinhamento a carta do Conect-se com o Gaia também fala sobre esse novo enraizamento que vai acontecer um novo alicerce sendo construído um novo alicerce que já vem sendo construído né sobretudo há bastante tempo e agora vocês iniciam esse período aí de crescimento um período onde você vai aprender através da vida ou seja ah eu comecei fiz um curso de tarot vou começar a atender manda bala vai que o aperfeiçoamento vai ser feito através da prática ah eu acabei de fazer um curso de acabei de me formar em arquitetura acabei de me formar em medicina vou começar a praticar vai porque o aperfeiçoamento vai ser feito na prática entende o que mais para quem escolheu a opção de número 3 quartzo rosa o que mais para quem escolheu quatro de espadas olha aí cicatrizando feridas grandes dores ficando para trás é um momento de fato onde você está recebendo as forças que você precisa para fazer os movimentos que você precisa tá então vamos confiar aí nas intuições que você recebe se permita esse tempo de repente de ganhar força de ter um novo fôlego ok mas grandes feridas mesmo grandes traumas processos muito difíceis aí sendo cicatrizados traumas sendo transmutados o que mais para quem escolheu o quartzo rosa por favor nove de espadas seis de copas opa nove de ouros olha aí olha que lindo gente nove de ouros né você precisando aí se direcionar a essas conquistas e o oito de espadas eu me sinto preso olha que lindo esse oito de espadas né porque eu estou construindo pra mim um obstáculo eu estou me eu estou acreditando que eu não posso ir eu estou nossa essa barulheira lá fora gente tá me tirando a concentração juro porque tem alguém falando vocês estão ouvindo tem alguém falando muito alto gritando muito pelo amor de deus oito de espadas eu preciso entender que eu posso ir que eu estou livre pra ir que eu estou livre pra manifestar sabe cuidado com a sua mente que a sua mente te prega muitas peças né então aquela coisa de eu estou esperando o momento perfeito eu estou esperando as condições perfeitas eu sinto que eu não estou pronto sempre acho que está faltando alguma coisa né então cuidado com esse sentimento você está sim pronto pra ir não alimente ó nós temos aqui um nove de espadas nós temos um quatro de espadas um oito de espadas um nove de espadas tá vendo porque você tem que parar de alimentar esses pensamentos sabotadores porque isso não vai te levar a lugar nenhum ok sabe aquela coisa parece que nada que eu faço adianta parece que eu rodo 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 e não saio do lugar né alguns realmente estavam aqui com um processo muito complicado mas agora o processo é de abertura gente olha aí seis de paus olha que lindo gente que isso é um processo de abertura mesmo olha um portal se abrindo aí lembra que eu falei se mostra na internet distribua currículos deixa as pessoas te verem seis de paus reconhecimento valorização visibilidade glória as pessoas aqui as oportunidades vão te encontrar nós temos o arquétipo aí do girassol né mas perceba que olha que interessante que nós temos cores muito em preto e branco em volta e do nada né nós temos esse amarelão que chega que é a abundância que é a energia crística de abertura né então se tudo tava cinza as coisas vão começar a ganhar cor pra você né é a vitalidade que volta é a vida que volta mesmo sabe as oportunidades mesmo seis de ouros com seis de paus nós temos uma uma oportunidade aí que vai te trazer muita visibilidade muito crescimento muito reconhecimento tá se você tá passando por processo seletivo nossa bárbaro pra você ok nós temos ainda seis de copas perceba quanto número seis seis de copas seis de ouros seis de copas seis de ouros e seis de paus né então é realmente onde as dificuldades ficam pra trás e eu começo a energia flui sabe a energia se abre novamente a energia deslancha novamente e aí eu consigo me aproximar do nove de ouros que é a minha colheita que é o que eu tenho pra receber aqui eu vou pro mundo e eu conquisto tá dinheiro chegando oportunidade chegando um trabalho bem feito é recompensado e você precisa viver aqui novas experiências então pra quem tá pensando em viajar sozinho bárbaro pra quem tá pensando em fazer um intercâmbio bárbaro pra quem tá pensando aí em de repente iniciar um novo esporte iniciar um novo campo de estudos pensando em fazer uma nova tudo bárbaro gente agora faça alguma coisa não fica dentro do seu quarto não fica dentro da sua casinha não fica nessa nessa bolha que você vem vivendo aí há tanto tempo ok o que mais pra quem escolheu a opção de número 3 quartos do rosa trabalho oito de ouros bota a mão na massa né você que tava aí esperando mesmo a oportunidade de emprego aqui você consegue aqui você consegue seu emprego aqui você consegue empreender tá você que tá aí desempregado eu vejo aqui você trabalhando aperfeiçoando e até de repente porque o oito de ouros fala muito de você pegar a bagagem que você já tem né então é de você se reconectar com a energia de alguns cursos relembrar alguns cursos que você já fez sabe conhecimentos quais são os conhecimentos que estão aí dentro de vocês que estão parados que vocês podem de repente resgatar aí porque tem um caminho profissional aqui a partir de algo que você já tem que você já é sabe cinco de espadas na areia quem samba na beira do mar é sereia o mar serenou quando ela pisou na areia quem samba na beira do mar é sereia olha a mãe e a mãe já te abençoando cinco de paus e as de copas o mar serenou as de copas mas esse as de copas perceba que ele vem junto de um ouros né tá vendo eu gosto muito desse as de copas agora isso mostra realmente é aquela questão das novas ambições aquela questão das novas paixões aquela questão do de ah muitos aí começando a se identificar de repente com uma nova área profissional sabe ah eu vou fazer uma aula teste de tal coisa nossa gostei muito então eu vejo isso novas paixões profissionais sendo despertadas em vocês vocês descobrindo novas habilidades novas aptidões novos dons começando a se identificar com um novo tipo de pessoa com um novo tipo de 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 atividade mesmo tá agora cinco de espadas com o cinco de paus né até uma inquietude você vai começar a sentir uma inquietude pra mudar sabe quando você fica de de você pega um rancinho um bode das coisas assim como estão então você vai começar a ficar a querer se afastar conhecer pra gente nova querer se afastar um pouco de amigos que estão com você todo dia vai começar a pegar um negócio assim do ambiente que você trabalha você vai vai ter uma inquietude aqui algo vai te incomodar a se movimentar sabe eu vou tentar ficar parado eu vou tentar fazer as coisas como eu venho fazendo eu vou tentar manter as coisas mas eu não vou conseguir porque aqui eu tô sendo incomodado por algo algo que antes não me incomodava agora vai passar a me incomodar porque é uma força que vem pra me fazer andar pra me fazer sair do lugar e eu vou sair do lugar né certo então essa leitura pra vocês nossa até cansei viu que eu tive que falar mais alto me concentrar o dobro nessa leitura por conta da música gente desculpem o barulho mas essa é a mensagem pra vocês que escolheram a opção de número 3 ok um beijo e nos vemos na próxima leitura tchauzinho e até lá e aí e aí